salve galerinha bem volta mais um vídeo e hoje vamos jogar o ranking especial da kunimitsu eu pensei em outro char mas eu vou deixar pra semana que vem, vocês vão ver, mas esse aqui dá pra fazer mais rápido que a kunimitsu eu gravei só dois vídeos com ela e achei que seria legal gravar mais um, mas temporário com ela também tá aí por isso né então vamos ver se a gente consegue umas partidas maneiras aqui e se dá boa, eu não lembro muito bem como é que joga mas eu tô dando pau na placa mas enfim, quando aparecer alguém a gente volta, vamos de red kunimitsu e é nóis apareceu alguém aqui, isso é bom pelo menos, um novo setup pra quem não sabe e que não acompanha a live chegou minha luz aqui incrível incrível, então agora tem uma luz melhor aqui pra nós, só como eu tô de meio de manhã então, é depois do almoço aqui talvez não seja muito bom mas acho que vai ficar um pouco melhor que ia ficar meio escuro né agora fica bom quem quiser ver, só ver o VOD na minha outra live o que foi que chegou eu fiz um unboxing unboxing ao vivo mas vamos lá, um ED Léo na cena o cara é segundo dan né, mas vai saber se o cara sabe jogar ou não porque sei lá o cara pode ter jogado em outra plataforma, não sei e eu também não jogo muito bem de kunimitsu faz muito tempo que eu jogo de kunimitsu né vamos ver o que a gente consegue fazer em nome da minha mãe, nossa eu acho que escolhi um personagem muito bom ao ai era DF2 ali, punia ai uau o cara tá cheio o cara já tem macete já caram calma ai calma ai o o o o e e e o e o o o o o Aqui é o Lepo, hein? Ei! Ah, errei. Ah, errei. Errando tudo. Perfeito. Eu não queria falar nada com o Nenhum. Não Até saiu fora já Então vou tentar achar outro aqui João Vitor Esse aí eu não conheço Mas ainda bem que a gente achou mais uma partida aqui Demorou depois aquele add lá Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa De novo Tela sem parede Até onde eu saiba não é um forte muito grande Da Kunimitsu né Mas da Brian também não é tanto Vamos ver se a gente consegue fazer Ainda mais que a Kunimitsu é um pouco mais agressiva né Bom, era pra ser né Mas a gente Quem tá no controle da Kunimitsu sou eu Então Como é que a gente O que a gente consegue extrair dessa partida aqui Lembrando pessoal Se você é novo aqui no canal Se inscreva aí pra mais conteúdo de Tekken E jogos de luta E não esqueça de mandar jogar Kunai aí Só cuidar no like Ajuda demais Para com essa intro aí Ajuda demais Um, é um, é um Ajuda demais Ajuda demais E não esquece de fazer Os Como é? Ajuda demais Ajuda demais E não esquece de fazer Ohhhh! Opa! É, estamos indo bem, estamos indo bem. Opa! Opa! Ah, errei. Ohhhh! Nice! Defendi o Sneak Edge ali, mas errei a punição. É três. Qual é a cena em três, que é a Launcher. Sim! Era tão bonitinha, né? Gostei bastante quando ela saiu. Quem quiser ver o React e tal, tem aí no canal. Primeira vez que eu joguei com ela no Rank também tem em canal. Mas, com certeza, a Lydia é muito melhor. Eu gosto muito mais da Lydia. Mas eu gosto bastante, porque eu sei bastante da Konimitsu. Assim, o design e tal. Eu achei... Era um char bem difícil de enfrentar quando o cara é muito bom, porque ela é cheio de... 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 De detalhezinhos, assim, que você tem que ficar muito ligeiro, mas... É um... Eu gostei do personagem. E é promo. Vamos ter promo nesse vídeo. Rádio! Eh any질, por favor... Não queria ver com você! Não é stukida! Boa, Battle of Punish. Não puniu. Opa. Passei a faca. Boa. Fez igual eu. Vocês são vagabunda. Uh, droga. A minha foi um pouco melhor. Ah, mano. Pelo amor. Ô, droga. Round 4. Fight. Ai, he... At ease. Boa. Minha, masca. Vou pegar. Boa. Uh, ah, ah, ah. Se precisar de uma literal, eu sou a melhor. Roubei o Round, ah, ah. Metiu... Não preciso saber jogar de Konemisa quando sabe o jogo de DevilGin. Metiu um mix up de DevilGin. Rape Kick E aí, mano Vamos tentar achar mais um, hein E bora, achei mais um aqui O Suvacone, um nome muito interessante Deveras interessante, né Se eu não me engano a gente jogou, eu joguei com esse cara recentemente Mas eu não lembro se foi na live Foi aqui no canal Chega uma live, pessoal, aliás E quem tem aquele Prime lá, manda aquele Prime Que ajuda demais, graças ao Prime de vocês Eu tenho feito muita coisa Subscribe lá do Youtube, do Twitch E tem Dá pra fazer um Donate também Pra quem quiser ajudar o canal Seja bem-vindo E se você quiser ajudar o canal pelo Youtube mesmo Você pode virar membro aqui do canal Que tem o link aí embaixo É, cinco reais, se eu não me engano Acho que é isso mesmo Então bora lá, fechar a última FT2 do vídeo Provavelmente contra um FACUM RUM Outra share DLC aí Pay to win, né Brincadeira, ou não, né Ou sim Mano, o cara, ela gostou dessa intro, né Meu Deus do céu Perfeito O cara tomou tanto look O único golpe que ele conseguiu fazer na defesa era a punida Caralho, acho que o som ridículo, velho Tchuuu Você acha que eu faço um vídeo de FACUM RUM? Livi Morri Ai, eu não me engano, afinal Nossa Ronda 3 Fala Boa Ah, droga O cara só faz esse golpe, mano Que porra é essa? Tchuuu 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 Ah, é bonito Não dá aqui Bom, espero que vocês tenham gostando do vídeo Tá legal jogar com a Konimitsu, acho que vou jogar mais com ela É tão legal, é bem legal também Acho o swap dela muito bonito E é isso aí, vamos para mais uma partida Pra quem não sabe, está chegando agora no Tekken A Konimitsu que tem nos Tekens antigos, ou se está voltando agora Não é essa, essa é a filha da Konimitsu antiga Foi dada como morta agora no trailer dela quando ela saiu Foi realmente... Era isso Verdade Me larga Até então a gente não sabia se ela tinha morrido ou não Mas aí foi dito que ela realmente morreu E essa é a Konimitsu que vamos ter a partir deste Tekken Que não impede da outra Konimitsu aparecer no Tekken 3, por exemplo Coisa que não tem canonicidade, né Tá tentando lembrar o Power Crush dela Que os caras estavam me spamando o Power Crush lá Mas ela tem um mal bom, né Ah, droga, morri É Fakun Ram Eu ia falar isso Se bem que o cara está dropando o combo Mas... E foi isso que ele fez Mas aí eu acabei levando esse Hell Sweeper Me larga Ah, eu não consegui quebrar Mano, o que esse cara está fazendo? Ai, caralho Ai, caralho Ah, meti a... Vai ria, a noi Obrigado Morreu Ah Roubei E aí E aí . 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 Eu tô servindo pra alguma coisa E é isso, pessoal Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Se você gostou, não esqueça de deixar o like Nesse vídeo, joga com o Naio no like Espada de fogo na inscrição E até o próximo vídeo Espero que você sejam divertidos Eu, como eu falei, me diverti É um char interessante de brincar de vez em quando Não é um char que eu gosto de jogar sempre Mas não é ruim Deu vontade de jogar porque ela tinha feito só dois vídeos com ela E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é isso E é isso E é isso E é isso